Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo. Hoje estamos aí na Dani aqui de novo. E hoje o Dani está fazendo a armação, que como a gente vai deixar esse banco mais esportivo, ele vai ficar um pouco concha, então vai precisar fazer uma armação aqui. Aí o Dani está cortando os ferros, daqui a pouco a gente vai ver se a gente consegue soldar ainda hoje, vocês vão ver como vai ficar aí. Dá um pouquinho de trabalho, não Dani? Dá. Dá um pouquinho de trabalho, mas é essencial para o projeto, né? É. E... Fazendo um arquinho aqui para... Dá um pouquinho de força, mas... É só para vocês entenderem. Esse ferro, ele está dobrando por aqui, para fazer o arco aqui, ó. Dá para aproveitar e mostrar para vocês aí o banco, essa paratia aqui que o Dani está fazendo. Olha lá, olha esse trampo. De qualidade. É aqui, ó. Aqui é onde você vê os detalhes, ó. Olha aquela cabeceira enrugada, feia. É o negócio. Belezinha, ó. Top, né? Assim. Vamos ver como está. Ficando o arco aqui. Aí, galera, a ideia é essa. Para estar fechando aí os braços do banco aí, ó. Top. Isso aí. Show de bola. Tem até a marca aqui. Não, ó. Aí, vai fechar no malzinho, tá? É, tem a marca. É. Para ficar tudo no malzinho. E aqui, né? Agora, fechou. Isso aí. Dá um pouquinho de trampo, mas fica bom, né? Tá bom. Fiz, ó. Fazendo uma armaçãozinha com o banco aí, tosquinho aí. Fica legalzinho. E agora, fez aí, vamos fazer o outro aí, soldar aí e preparar a espuma. Amor. E dá processo ao... A tapeçaria, os cortes aí. Estando pronto essa parte aqui da armação, já era. Que é o mais chatinho seria isso, né? No caso. O mais chato é fazer o... A espuma ficar moldada, tudo, né? Para deixar legalzinho, depende da armação. Se não... É isso aí. Vai ficar show de bola. E eu falei para vocês, a gente está usando o banco original do Fiesa. Pode ver aqui, ó. O Ford aqui, ó. O Ford aqui, original. E aqui também, ó. Fordão original. Muito legal esse sistema aqui, ó. Do banco. O banco dele é gostoso, confortável. Ele tem aqui, tem as molas daqui. E esse é um banco que eu falei, eu não queria trocar. Por quê? Se eu troco esse banco, esse banco só saiu nesse carro. A partir do... Do outro, que é mais novo. O modelo, o Chorão, né? Que já é depois dele. Já é outro banco. Então, ou seja, se eu tiro, você não acha mais esse banco, entendeu? Então, eu queria fazer um trampo de primeiro em cima do banco original. Por isso que a gente teve esse projeto com o Dani, né? O Dani é um profissional da área. Pode remodelar e projetar esse banco para ele ficar um banco mais moderno, mais esportivo. A partir da base original do banco. É isso aí? Falei certo? Opa, é isso aí. Certinho, velho. Depende da... O que o Dani está falando aí. Fazendo esse projeto da armação com o arco tudo legalzinho, aí já fica engatilhado. Você faz o que você quer. Ou seja, a gente está deixando mais esportivo e modernizando a estrutura original do banco. Isso. Deixando bem esportivão. Esportivão, né? Isso aí. O tecido aqui é original, ó. Aqui tinha uma capa por cima. Mas esse aqui é original de fábrica da Ford. Quando saiu da fábrica. Bonito o tecidão também. Mas você pode ver no forro de porta aqui, ó. Também. Ó. Aqui o que está pendurado é a capa. E lá é o original, ó. Que está por baixo. Da hora, né? Galera, agora eu e o Dani vamos ali soldar. Fazer a solda dos breguetens aqui. E vamos ver como vai ficar. Partiu, partiu. Chegamos aqui, galera. Vamos soldar o banco agora. Ver como vai ficar. Só não vejo a filmar a sujeira. Estou louco. Estão os caras dando um trampo aí, ó. Isso aí faz parte do trampo, isso aí. Faz parte, né? É mais sábado, né? É, então. Olha assim, você vai invadindo, hein? Fogo no bagulho. Calma, espera aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Vai ser bem na marquinha ali, ó. Vem se soltar a raquinha, sempre que eu tô fazendo a pisoteca. Ah, tá. Entendi, entendi. Deixa eu liberar a marquinha aqui? Uhum. Ah, eu não sei. Deixa eu liberar a marquinha. É louco, é o medo de voar um pingo na câmera. É? É. A altura também? Ah, é o agar. Ah, tem esse. Isso aí, né? Isso aí. O complicado tá sendo feito, né, Débora? É só um lado, só os casacantes. É. É só um cojão? Isso, só pegar um zinco. Complicou? Qual é soldar com mig, por quê? Ah, solda mais resistente, né? É. Solda boa, né? Se soldar com uma elétrica, a gente pode estourar. Entendi. A mig não. A mig pode deixar ali que... Vai que vai. Vai durar muito tempo aí. Não é da pau, não é da água. Tem fogo. E aí, ó. Aqui não estoura nem querendo. Show de bola. Já era. Agora vamos... Mateu uma tinta... Pra não enferrujar e já era. Tá pronto. Só começar a montar. Tinta, 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 tinta Ficou parecendo que já saiu de fábrica Parece que é uma coisa só Top Galera, só pra vocês terem uma noção A gente colocou a espuma aqui Pra vocês verem como ficou O ressalto Do encosto Do braço Vai ficar concha Esportivo Ele era quase reto Vocês podem ver Por esse aqui Quase reto não, é reto É retão Agora o outro lá Ele já vai ficar encorpado Vai ficar conchona Ficou fechado Fechou na concha Colocamos aqui só pra galera ter uma base Mas o que você vai fazer aqui ainda A questão de espuma Aqui ainda vai ter uma camada de espuma Que vai realçar mais ainda aqui Essa parte da banana Tá lá Graças a Deus Deu tudo certinho Colocou o arco Que nós colocamos o arco aqui E Colocar enxerto aqui né Enxerto mais espuma Deixa mais ele com mais Aliência mais alta E é isso aí Ficou mais firme com o arco Deu uma intensidade Mais pra espuma Né E ficou mais fechado Aqui pra Na costa vai ficar Bem fechadinho É isso aí E o mais legal é tudo isso Estamos trabalhando em cima do original Galera Então pra vocês verem Como vocês podem deixar o seu banco aí Ó Vocês verem ó Espuma original da Ford Tudo original da Ford Então Tem como você deixar o seu banco De seu carro esportivo também Né não Dani É só seguir Seguir os detalhes certos aí É Aí eu Tendo a projeçãozinha aí ó O enxerto mais vai ficar bem fechadinho ó Se você colocar lá de frente ó Sim Né É show de bola ó É isso aí Top Olha que bacana Ficou bonito É ó A foto Isso aí Show show Isso aí O processo de hoje foi isso aí Era focar né Dani Na armação Né Concluímos a armação Pintamos As capas aí A forma né Já tava vindo tomando a forma já Isso Tivemos a forma Aí já vem o revestimento As capas aí Aí tudo finalizado Aí tá tudo certinho Já fazer os traseiros E preparar o revestimento Inteiro por dentro né Aí só montar e Dar a finalidade do Do banco aí E o final aí do processo É isso aí É isso aí Esqueça de seguir Nessas redes sociais aí Franco Automotivo aí ó Estamos em São Paulo Vaz da Paulista Telefone Quiser fazer o orçamento aí Opa Fechou? Tamo junto Tamo aí Obrigado gente É nóis É nóis Obrigado.